Com a alma Quase nunca me contento e alimento o sentimento, converso-te mais um fato Posso sentir que o cansaço é espaço onde refaço o corpo já fatigado Posso sentir que o cansaço é espaço onde refaço o corpo já fatigado A alma da própria vida desiludida e perdida é sempre a alma do fado A alma da própria vida desiludida e perdida é sempre a alma do fado Na hora da solidão a razão do coração é um sopro musical Na hora da solidão a razão do coração é um sopro musical Só porque vem quando quer ter o prazer de beber essências do próprio fado Só porque vem quando quer ter o prazer de beber essências do próprio fado Para maior contentamento eu invento tal momento pela voz abençoada Para maior contentamento eu invento tal momento pela voz abençoada Para matar a saudade que me invade na verdade quero sempre mais um fado Para matar a saudade que me invade na verdade quero sempre mais um fado Para matar a saudade que me invade na verdade quero sempre mais um fado